Parapapapapa Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Vendê também é terra de Deus Vamos lá! Parapapapapapa Morro do Vendê é o de invadir Mas com os alemão vamos se divertir O que é do Vendê? Eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra PM Se você pode meUNHA E aí Eu te ajλο R$ É E aí 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 E aí